Olá galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente e hoje para mais uma aula de português. Eu quero começar agradecendo aí para quem mandou as atividades aí feitas para a tia, a última nossa agora foi um roteiro, trabalhando o gênero aí, notícia, né? E hoje vamos estar aí entrando em gramática advérbio, tá? Então vamos aí junto com a tia, antes de abrirmos aí o nosso livro, a tia vai dar aí uma breve aí explicação já sobre advérbio, tá? E seguidamente a tia vai estar indicando aí a página para entrarmos aí em advérbio no livro. Antes a tia vai já colocando aqui a explicação, tá bom? Vamos lá? Advérbio. Advérbio é uma palavra ou uma expressão, né? Expressão que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou até mesmo do próprio advérbio, né? Ele vem aí fazendo essa modificação, certo? Vamos dar aí sequência, vou estar mostrando aí exemplos, né? Dessas modificações aí nas frases. Vamos lá. Olha aí na primeira, no primeiro exemplo. É um verbo, o homem anda rápido, que é do verbo andar, ou seja, o advérbio rápido aí de modo, ele está aí, né? Seguidamente próximo aí ao verbo, então tá fazendo aí a modificação, certo? Aí na segunda, é um adjetivo, né? O macarrão está muito gelado, ou seja, o gelado aí, adjetivo e o advérbio de muito, de intensidade, né? Tá fazendo aí essa modificação. E aí na terceira, é do próprio advérbio, tá? De rápido, que é modo, e o muito aí de intensidade. E o homem anda muito rápido, ou seja, tá aí fazendo, né? Mudando aí a expressão, né? Do próprio advérbio. Então veja aí, no primeiro modificou o verbo, no segundo o adjetivo, no terceiro o advérbio modificando o advérbio. Geralmente essa terceira aí não é tão utilizada, certo? Mas aí às vezes vem acontecer, né? Vamos continuar aí a sequência. Olha aí, os advérbios indicam circunstâncias nas quais de lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, modo de interrogação. Olha aí, lugar. Aqui, ali, acolá, lá, adiante, além, perto, longe, abaixo, acima, atrás. Aí exemplo, Eduardo mora longe. Então o verbo aí mora, de morar, né? E o advérbio aí longe, ou seja, de lugar, né? Então aí se encontra o verbo e o advérbio. Também vai ter, mostrar outras circunstâncias aí, outros advérbios. Os aí estão comentados na sequência. Tempo. Olha aí. Amanhã, hoje, ontem, anteontem, antes, cedo, sempre, agora, depois, ainda, nunca e outrora. E outros aí também, né? Exemplos. Ele chegou cedo. Olha aí, advérbio de tempo. Pois no caso, ele chegou cedo. Então o cedo aí identifica o tempo que ele chegou, né? Se fosse só ele chegou, estaria só o pronome e o verbo. Ele chegou. Agora o cedo aí está aí modificando, né? O verbo, porque ele acrescentou aí o advérbio. Afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente, realmente, deveras. Exemplo. Certamente, iremos à festa. Aí, ó, iremos o verbo, né? E o certamente é o advérbio de afirmação. Eu estou, né? Afirmando. Certamente, iremos, né? Então aí é uma afirmação que vem aí junto ao verbo. Negação. Não, absolutamente. Exemplo. Não vou à reunião. Então, eu estou aí negando. Não vou, né? Aí, advérbio de negação com o verbo aí, vou, né? Esse aí é negação. Dúvida. Talvez, provavelmente, quiçá, possivelmente, porventura, acaso. Exemplo. Talvez, irei à reunião. Advérbio de dúvida. E o verbo aí, irei, né? Eu não estou afirmando. Eu estou dando, talvez, uma incerteza, uma dúvida. O mesmo que eu falo. Você vai ao cinema? Ah, talvez irei ao cinema. Então, aí, advérbio, né? De dúvida. Agora, intensidade. Olha aí. Muito, pouco, menos, mais, bastante, meio, demasiado, exageradamente, bem, mal, tão e assás. O menino recebeu pouco pelo trabalho. Então, o verbo aí, recebeu, o verbo é receber, né? E o advérbo de intensidade, pouco, né? Que veja que está aí, modificando o verbo, né? Modo, depressa, devagar, melhor, pior, bem, mal. E quase todos os advérbios terminados em mente, delicadamente, alegremente, fielmente, bondosamente, né? Exemplo aí. Ele saiu depressa. Foi o modo como ele saiu. Ele saiu como? Eu faço a pergunta, né? Aí, mentalmente. Depressa. Ele comeu exageradamente. Olha aí o final. Então, como ele comeu? Exageradamente. Então, esse foi o modo, né? Então, tem essa dica aí. Interrogativos. Por que? Quando? Onde? Como? Ocorre nas interrogações diretas e indiretas. E indicam circunstâncias. Por que? A causa. Quando? Tempo. Onde? Lugar. E como? Modo. Olha aí. Interrogativos. Interrogações diretas. Por que faltou? Quando saiu? Como chegou? Veja que tá aí fazendo a pergunta, né? Diretamente. Diretamente à pessoa, né? Interrogativos aí, ó. Indiretas. Perguntei por que faltou? Quis saber quando saiu. Perguntei como chegou. Veja que aí, todas são interrogações indiretas. Advérbio interrogativo e pronome interrogativo. Para não confundir. Olha aí a regrinha. Advérbio com pronome. Usa-se a seguinte regra. O pronome pode variar em gênero e número. O advérbio não varia. Ou seja, o advérbio, ele não vai para o plural. Ele não passa para o plural. Ele continua no singular, tá? Ele não tá... Não modifica. Essa questão aí. Já nos pronomes, sim. Olha aí. Quantas cidades você já visitou? Quantas aí, ó. Pronome interrogativo. Agora, olha o advérbio. Quanto custa... Né? Adverbios. A seguir, leio o trecho de uma reportagem publicada por uma ONG. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Eduardo Meirelles, 10 de abril de 2019. Olha aí. Os impactos das mudanças de o clima já alcançam os brasileiros. Estejam eles na cidade ou no campo. No norte ou no sul do país. E suas consequências são profundamente sentidas por todo o mundo. Segundo a matéria publicada no início de março, Por Joyce Missouia, chefe do Programa Ambiental da ONU, A degradação dos nossos ecossistemas teve um impacto devastador nas pessoas e no meio ambiente. A natureza é a nossa melhor aposta para combater as alterações climáticas e garantir o futuro. Então, antes desse texto, vem aí. Mão na massa. Releia o título do texto e compare-o com uma versão. Título. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Versão modificada. Por que o aquecimento global avança? Então, veja aí. Agora responda as questões. A versão modificada é uma frase com sentido completo. No caso, a anterior. Veja o que veio aí. Avança rapidamente hoje. Então, veja que ela contempla aí advérbios, não é? Rapidamente. E hoje, tempo. E aí, rapidamente, modo. Contempla dois advérbios aí, não é? E na versão modificada, veja que saíram aí os dois advérbios. Tanto rapidamente como o hoje. Então, a versão modificada é uma frase com sentido completo? Sim, né? Ela ficou... O sentido dela ficou completo, né? Porém, não em detalhes, né? Então, você pode estar colocando aí. Sim, ela ficou completa, né? A gente entendeu o que a frase, o que o título está passando para o leitor, né? Agora, na B. O significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Não, né? Por quê? Porque do título original, ele cita lá o modo e o tempo, né? Porque o aquecimento global avança rapidamente, é o modo como está avançando, ou seja, rapidamente, e hoje, né? Então, hoje aí o tempo, rapidamente o modo que ele está aí modificando. Então, aí você vai estar colocando, né? Não... Não, né? É... Pois... Não cita, né? É... Não demonstra... Não, né? Nenhum tempo na modificada. Aí na segunda questão, as palavras retiradas da versão original caracterizavam as frases em que aspecto? Hoje, então hoje, como a tia falou aí, o tempo, hoje. Rapidamente, o modo como aconteceu. As palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância modificando ou agregando sentidos aos verbos, aos adjetivos ou a outros advérbios são chamadas de advérbios. Observe mais alguns exemplos. Ontem assistimos a uma reportagem sobre mudanças climáticas. O termo ontem indica tempo. Outros advérbios de tempo são hoje, cedo, tarde, amanhã, logo e depois. As manifestações sobre o clima começaram longe daqui em Nova York. O termo longe aí indica lugar, né? Outros advérbios de lugar aqui, lá, perto, distante, em cima, embaixo. Eu não participei da manifestação sobre o clima. O termo não aí indica negação. Outros advérbios de negação. Nem, tampouco. Talvez a temperatura aumente. 3 graus até 2100. O termo talvez indica dúvida. Outros advérbios de dúvida. Possivelmente, provavelmente, quem sabe. A temperatura global tem mudado muito. O termo muito indica aí intensidade. Outros advérbios de intensidade. Bastante, pouco, menos, mais. Precisamos realmente nos envolver com as questões climáticas. O termo realmente indica modo, né? O modo como precisamos aí, no caso, nessa frase, nos envolver. Outros advérbios de modo. Lentamente, felizmente, bem, mal, melhor, pior, calmamente. Ou seja, a maioria aí. Ambos terminados aí em mente, eles indicam aí modo. É uma dica aí sobre advérbio de modo. E alguns aí terminados em mente, a gente já lembra que é advérbio de modo. Tipos de advérbios. Os advérbios são classificados conforme as circunstâncias que eles expressam. Veja a seguir as principais. Olha aí. Tempo. Hoje, sempre, nunca. Ontem, amanhã, brevemente. Exemplo. Amanhã acontecerá a greve global pelo clima. Lugar. Aqui, lá, ali, perto, longe, embaixo e vários outros, né? Aí o exemplo. A organização do evento será perto de Osasco. Aí veja aí o perto, né? Afirmação. Sim, certamente, realmente, deveras, etc. O aquecimento global está realmente afetando nossas vidas. Olha aí. O realmente, né? Dúvida. Talvez. Possivelmente. Acaso. De certo. Eventualmente. Etc. Se não chover, possivelmente, eu irei participar da manifestação. Modo. Calmamente. Bem. Mal. Assim. Alegremente. Devagar. E etc. Vários outros, né? Precisamos agir imediatamente para salvar o planeta. Olha aí. O imediatamente, né? O modo. Negação. Nunca. Jamais. Não. Tampouco. E etc. Nunca houve uma mobilização pelo clima tão grande. Intensidade. Muito. Pouco. Bastante. Menos. Demais. Tão. E quanto. A situação é bastante preocupante. Ela é bastante intensidade. Dica. Para não se enganar na hora de escrever em cima e embaixo, lembre-se de que só podemos usar a consoante M diante de P e B. Portanto, não podemos escrever em cima em uma única palavra, unindo as expressões. Porque o M vem antes do C. Então, ela não é uma palavra que a gente pode estar unindo. É em cima, separado. Já o em baixo, a gente pode estar unindo. Porque está antes do B. Como diz a nossa regrinha ali, do P e B. Que pode estar escrevendo o M. E hoje, a nossa aula de hoje fica por aqui. A tia vai estar passando a tarefa. De casa vai ser da ficha de atividades, certo? Ficha de atividades 2. Aí, nas páginas aí, 3 e 4, certo? E a página 3 e a página 4, certo? Para corrigirmos na próxima aula. E a nossa aula fica por aqui. Beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.